Bom, agora a economia, a divulgação de mais um índice que confirma deflação aqui no país, o IGPDI. A gente vai recebendo aqui nos estúdios ele, Samy Dana, para falar sobre o IGPDI. Tudo bem, Samy? Bem-vindo, deflação, é isso? Bom dia, Tiago, bom dia a todos. A FGV acaba de divulgar o IGPDI e veio o negativo, ou seja, a queda de preços em 0,62. O mercado esperava uma queda, um pouquinho maior a queda esperada pelo mercado, de 0,74. Com o resultado, o IGPDI acumulou uma elevação de 4,89 por ano, no ano, e em 12 meses, 5,59. A gente tem os gráficos aqui, então a gente vê aí o quarto mês consecutivo de queda nos preços, o que é ótimo. Vale lembrar que o IGP, família IGP, que tem o IGP-10, o IGP-DI, o IGP-M, eles têm um grande peso de preços no atacado, preço do produtor. E o que está pesando para o produtor? Comodities. Então, eu destaquei algumas aqui. Minério de ferro, queda de 5,01. 8,17 foi a queda do leite in natura. Fertilizantes caíram quase 10%, caíram 9,98. E a gasolina continua em queda de 1,44. Isso que é a inflação da porta de fábrica, do atacado. O índice do consumidor tem subido um pouquinho. Mas, de qualquer forma, o resultado é excelente. A gente vive num momento em que a gente tem recordes históricos das últimas décadas da inflação americana, da inflação inglesa, de vários outros países da Europa. E aqui a gente vê a inflação declinando. Então, ao que tudo indica, o Brasil está com uma situação confortável. Claro que a gente está de olho, principalmente, nos nomes do novo governo. Tem essa questão da dívida pública. Eles ainda não equacionaram. Romper teto é muito perigoso. E outras declarações também preocupam como aparelhar as estatais, como Petrobras e Banco do Brasil. Ontem, por exemplo, as duas caíram muito. Porque existe aí uma impressão que a empresa não será usada de forma eficiente para a sociedade ou para os acionistas. Entendi. Bom, Sami, estaria nos acompanhando na programação da Jovem Pan sempre. Valeu. Prazer. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Obrigado.